Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui abrindo a nossa telinha para estar mostrando para vocês um pouco do região aqui de Guarulhos. O vídeo da vez aqui pessoal, Balneário Água Azul. Você conhece essa região? Então aproveita o seu finalzinho de semana para vir estar conhecendo a região do Água Azul, região muito gostosa aqui no município de Guarulhos e nós vamos apresentar para vocês esta região. Siga nossas imagens, acompanhe o nosso canal e suas redes sociais. Embarque na nossa aventura. O Parque do Brasil me leva. Essa região aqui é muito agradável pessoal para estar passando o finalzão de semana aqui. E se você vier para cá para essa região aqui pessoal, vai ter bastante os quiosquinhos, vai ter bastante gente. Tem lugar de você estar ficando sossegado aí, onde comprar alguma coisa para estar comendo. E é uma região muito gostosa. Aqui o acesso é fácil. Se você tiver ali no retorno, bom sucesso. Você vai estar pegando ali para o Água Azul. É fácil acesso, as placas de indicação. E uma vez aqui, que essa região aqui é muito agradável, muito gostoso mesmo de você estar passeando nesta região. Então, Impacto Brasil me leva. Abre a sua telinha mais uma vez para estar mostrando um pouco de Guarulhos. Inscreva no nosso canal aí pessoal. Deixa aquele joinha, aquele gostei. Vai lá em comentário e fala o que está gostando do Impacto Brasil me leva. Uma vez que o Impacto Brasil me leva. Foi criado para estar divulgando as imagens da nossa região e aproveitando para registrar. Balneário Água Azul. Aqui nessa região tem muita cachoeira. Não é dessa vez aí que a gente vai estar mostrando cachoeira para vocês. E de antemão já adianta. Próxima vez que nós estamos vindo aqui nessa região nós vamos montar um roteiro direitinho aí para nós estar mostrando a cachoeira aqui no região do Água Azul. Siga as nossas imagens. Acompanhe o nosso canal e aproveita a aventura de Impacto Brasil me leva. Meu nome é Gilson e eu apresento o canal Impacto Brasil me leva. Muito gostoso essa região aqui pessoal. Está tudo asfaltado. Não tem como você perder a oportunidade de estar vindo conhecer essa região aqui. região serrana aqui embaixo da... muito próxima aí a Serra da Cantareira. E é muito gostoso essa região aí. Siga as nossas imagens. Acompanhe o nosso canal. Viaje nas aventuras de Impacto Brasil me leva. Lá no fundo você está vendo a Serra da Cantareira. Serra da Cantareira ali. Uma vez que tem bastante cachoeira e bastante rio muito gostoso lá em cima. Mas dessa vez a gente não vai poder estar indo até lá. Porque pelo horário já está um pouco tarde aí. Mas na próxima vez a gente vamos montar o nosso roteiro direitinho aí. Para nós estarmos mostrando essa região. Muito gostoso mesmo aí pessoal. Impacto Brasil me leva mais uma vez. Eu estou aqui com esse microfone fazendo um teste duro. Para ver como que ele vai suportar os nossos áudios aí. E está mostrando para vocês. Não vou tirar a máscara aqui também não pessoal. Tem bastante gente. Para a gente estar fazendo o correto como que está de máscara. Beleza? Um abração a todos esses sabadão aí. Sabadão a tarde de sol. Sol horário. Tem bastante gente aqui. E essa região é bastante conhecida aqui. Fica próximo ali a região do Bom Sucesso. Se você está ali no retorno do Bom Sucesso na Dutra. Você pega ali para o Água Azul. As placas vai estar indicando. Não põe como errar. E você vai estar acompanhando essas imagens. Esse sabadão lá. Ou até no domingo mesmo. Você não perca essas oportunidades. Venha conhecer o nomeário Água Azul. Um abração a todos. E siga nossas imagens. E aqui nós temos o desemboque da Lagoa. Água Azul. Ela está passando aqui embaixo. Está mostrando para vocês. E é limpinho. Ela não tem sujeira. É tanto que o pessoal consegue nadar e tudo aqui. Ainda é uma região que está um pouco preservada. Ela cai no desemboque ali. E vai embora. Pega nossas imagens aí pessoal. Aqui aquela região ali. Serrana ali. Então a região aqui já faz um pouco de parte da Serra da Cantareira. Embarque nas aventuras de Impacto Brasil me leva. E conheça um pouco desta região. Venha comigo. Acompanhe as nossas imagens. Nosso canal. Para que nós estamos possando estar melhorando. Acompanhe as nossas imagens. Muito gostoso mesmo. Acompanhe as nossas imagens. Musical. Vocação. A CIDADE NO BRASIL viagem na nossa, a futura seja um amante do impacto do Brasil, me leva essa região pessoal é o finalzinho aqui do Balneário Água Azul e eu convido vocês venha conhecer essa região região do Água Azul aqui, região bomba, aqui é tudo junto aqui, ao fundo da Serra da Vandaria nesse finalzinho de sábado a tarde muito gostoso para estar aproveitando e vindo conhecer essa região muito da hora mesmo fica as imagens registradas aí do impacto do Brasil, me leva e uma outra hora nós estamos montando direitinho para nós vir até a cachoeira que tem aqui no finalzinho e mostrar para vocês um abração a todos um ótimo final de semana um ótimo finalzinho de sabadão este foi o vídeo do aqui no Balneário Água Azul fique com Deus a todos aí um abraço se possível compartilhe nosso canal inscreva-se o impacto do Brasil me leva e aproveita nossas imagens um abraço